E aí rapazes, e aí chetsons, e aí chetsons, é tempo velho, é tempo, o que que a gente vai dar ali, o que que nós vamos dar ali, my brother, uuuh, infernal, várias paradas, cristocha abaixo, ah não, bagulho pra tipo de noite mesmo assim, olha que massa o cutulinho aqui velho, retrato do ancestral, ha 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 ha, XP de determinação, dano de estresse, vou levelar os bonecos, como é rápido velho, ou velocidade de deterioração, ah tá, 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 isso aqui é do Maldição Escarlate, isso aqui é o Dark Exterior, tô louco, a gente já tem um bagulhinho desse, não é muito bom não, mas velho, esse, a gente tem algum anel do foco, a gente não tem nenhum anel do foco, cara, esse anel é bom velho, tu perde esquema, mas tu ganha precisão e crit, tá ligado, é pra fazer bater, é pra machucar cara, vamos matar um canhão, tá, mas antes disso deixa eu ver uma coisa também, quanto é que vende, olha isso cara, 1125, tá, 1125, cada uma dessas, dessas preciosidades, por assim dizer, dessas, desses trinkets, branquinhos velho, é 1500 um desse, e um desse, um azul é quanto? Um azul é 1500, não, um azul é 2000 e pouco, um desse é 3000 e um ancestral é 7500, caralho cara, é tipo assim, estacar esses trinkets aqui que tu ganha em bolo velho, e aí vendendo eles vale muito dinheiro cara, é foda, é difícil ver isso na hora, mas a gente fala disso direto né, tu consegue estacar tipo o que, é... 1750 de gold, tipo com um trinket desse tu tem 1000, é tipo, é uma gema, o equivalente a uma gema, equivalente a uma gema, é... uma gema, uma safira, tá ligado, é uma parada assim, é muito absurdo velho, é bom, demais, 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 tá, beleza, então quem que a gente vai levar pra sair na mão com o bandido de 12 libras? A gente não consegue levar ninguém nível 5 né, sem desafios, sem desafios velho, tá, ele é... É, ele é um canhãozão e tem a galera que a gente tem que matar em volta, cara, cachorro eu acho que a gente tem que levar, ela eu acho que a gente tem que levar, Ahn... Inferno, com resolução, não pode meditar, tá, a gente pode levar quem daí, a gente pode levar um bounty, Reinaldão velho? Não, mas Reinaldão é mais... Reinaldão é mais... Mas ele tem dano, porque sim, dano a distância, 2% de crit a mais, ele tem curioso velho, vai meter a mão em uma porrada de coisa, talvez seja ruim, abomination, dá pra gente levar o abomination velho, ahn, mas ele tem... Desajeitado velho, que raiva... Ele também tem um monte de coisa roubada, mas ele tem desajeitado velho, eu adoro o abomination velho, será que o Japão, o Japão pra tirar o desajeitado dele, 5% de crit é muita coisa velho, quanto que vai? 3,500 tá de boa, o Russell, ele também tem mão fraca, porra rapaziada, mão fraca também, cacete velho, Tu? Mas tu tem pouca coisa aqui pra caralho, né? Precisão de habilidades à distância Cara, pode ser, deixa eu tirar alguma coisa, eu acho que eu vou tirar do... eu botei o abomination ali já, né? Vou tirar do que? Do Russell, se pá? Mão fraca, ou eu tiro da... acho que eu tiro da... Porra, todos eles tem tanta besteira velho, eles estão com muitas coisas Você vai, eu vou tirar dela Depois eu penso, depois eu penso no rolê Tá, então calma, então a gente vai com esses dois, eu ainda não defini quem são os dois que vão com a gente, velho Vai ser um dele? Vai ser ele mesmo? Acho que vai, né? Acho que vai ter que ser Ele tá com as skills certas Se a gente pegasse mais alguém de marca ia ser animal, velho Ou a gente pode levar... Cara, galera, nível 3 Cara, eu vou levar o jesterzão Eu vou levar o jesterzão, velho Eu não quero nem saber, brother Eu vou levar ele nível 3 mesmo Ele pode ter os bagulho azulzinho As skills Eu não posso pegar as skills, não posso, é só porque eles não podem pegar, né? Aqui o buff Cara, eu acho que eu vou pegar o finale, né? Só que daí eu tenho que ir com esse aqui Porque eu tenho que ir pra frente, né? A gente não tem ninguém que perfura a armadura, tá? O que é meio chato É meio chato, cara Não é o melhor dos grupos, não, velho Pra fazer isso aqui É só um grupo grosseiro, tá ligado? Mas o ideal é tu levar alguém que perfura a armadura Ninguém perfurando a armadura vai ser... A gente vai... Bater, dar com a cara e... Ponta de lança, né? Mas tá boa as skills Como a gente vai fazer com os trinkets? Deixa eu ver Descoisa tudo Tu Caralho Quem que vai ser dano? Tu vai ser dano, né? Tu vai ser dano pra cacete Eu vou socar eles de dano, chat Eu vou socar eles de dano Tu tem algum trinket teu? Que é de dano? Prot esquiva Tem por classe, né? Classe de personagem Só que daí fica uma classe toda esquisita, né? Isso aqui é menos dano Mas mais reconhecimento Que normalmente é o que eu ponho Mas não, velho Eu acho que eu vou pôr... Eu vou pôr dano, dano em ti, velho E eu quero saber Tem essas resistências Que não é muito, muito importante Pra gente agora Versus fera Versus profano Não tem versus bandido, né? Se tivesse versus bandido Ia ser o bicho Habilidade de movimento Resistência de penalidade Resistência sangramento Velocidade de dano Dano de estresse Precisão, chance de virtude Precisão é foda Precisão eu não gosto de perder, não, velho Precisão é meio terror e pânico perder Tem isso aqui A tocha vai estar acima de 75, tá ligado? 4% de crit a mais é bom, velho E mais esquiva Vou botar A tocha vai estar sempre acima, não tem problema Tu Tu vai ser o nosso reconhecedor Dos reconhecimentos Tu vai reconhecer E tu vai também não deixar a gente ser pego de surpresa Poderia botar mais 10% de dano, né? Tu vai ter o nosso combinho Nosso combinho de sempre Que é o teu bagulhinho E essa parada ancestral E tu Tu vai ser um meio dano, meio tanque Mas é pra ser meio dano também, velho É pra sentar É pra sentar a mão nos bichos também, velho Só que foda que eu não sei o que te dá necessariamente Tu tem um dano grosseiro já alto Por base Por natural, tá ligado? Vamos ver se a gente botar por classe de personagem Esse aqui são as tuas paradas O que que tu tem? Tu tem Precisão e crit E aí tu consome mais comida Pro de stress Enquanto acampando Reconhecimento Velocidade e esquiva Pô, precisão e crit é muito bom, né, velho? Por mais comida Tem um mod desse de precisão e crit Inicial junto com o buff do Chester depois Acho que eu não ligo de tu comer mais Tô até pensando E agora te dá mais dano, velho Não vou te dar mais dano, cara Tirar a prot do canhão vai ser importantíssimo, velho Isso aqui marca, né, automaticamente E puxa Aí bate longe Sangra, blá, blá, blá Fechou É isso mesmo, chat É isso mesmo É aqui, bandido de 12 libras Canhãozão nervoso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pã, pã E vamos Para a força policial Foi recusado Para reconhecer a minha regula Eu pensava Eles tentaram Estorquidos Em a aplicação De força Tentos E terrifícios Esses mercenários Travaram com eles Uma máquina de guerra De uma implicação terrible Parece que o senhor O controle Ele tentou Ele tentou Estorquir A polícia local Não deu certo Ele falou com a galera Que tinha um canhão Ele falou com a galera Que tinha um canhão Eu imagino que vai estar aqui, né Falou Preciso de um favor Eu não vi se esse apito Pega da segunda posição Pega, pega de qualquer porção Para qualquer posição Tá ótimo Tá ótimo então Da última vez O canhão falhou Todas as vezes, velho Eu não sei exatamente O que que faz O canhão falhar Especificamente Eu não sei se é tipo É Cara, eu já vou marcar de cara Eu não sei se é tipo Rasgar Vem Pô, esquiva 34 Eu não sei se é tipo Se é realmente Atacar o em volta dele E tal Não deixar ninguém ali Usando ele 12 a 26 Base É Ele tem mais 90% de dano Contra marcado, né Isso aqui é profano Ele tá com 13% de prot Só agora E com 23% de crit Não é muita coisa não Mas é o suficiente Definitivamente O suficiente Será que eu consigo Estunar ele Para a próxima rodada O ideal seria A gente agir antes Vamos ver Tordom maluco aqui Já abre um pouquinho A nossa luz Buffa de novo Acho ótimo Agora ele pode atacar também Matou Isso aqui dá mais 30% Contra o humano Funga Exsanguination Is considered A virtue Não, não pode Eu vou jogar isso aqui For a victory Nonetheless Então vai ser, cara Essa vai ser A ordem dos bagulhos Véio Pô, tipo De dano dele Pode ser Cavalar Quem que eu quero Puxar, cara Será que eu vou Conseguir puxar, né Ele marcou já Coisa linda Vou tentar Estunar Caso eu não mate Mas ela vai ficar viva Porque ele age muito rápido, né Ele tem 10 de velocidade Esquiva pra cacete Nice Coisa linda Obliterate O tratamento estressante Já vi, né Tem muito o que fazer Ela não tem estresse Acumulado 17 numa só Ataque inofensivo Eu não sei se a agarrada deles Chega aqui no fundo O que é bom Daí a gente não vai ficar Tomando Patácio Por nada Cara, eu vou tentar Dar um damage A gente lá Eu ia curar geral Mas Mata Coisa linda E agora eu vou começar A tirar um estresse Daqui Critão Precision Eu tenho que ver a diferença Dos dois ataques Na real Eu sei que Se tá estunado Vale mais a pena Dar esse Mas eu não sei Se o mod deles É a mesma coisa 100 8 10 O que mais de crit Mas aqui dá mais dano Quando tá estunado Cura geral Tu vai subiar Pra esse brother aqui Eu podia ter matado Esse maluco aqui Na real Não tem sido a melhor Desse de ter subiado Mas tudo bem Fica quantos Três rodadas Muito bom Vai de carícia Boa esquiva Joga muito Já valeu a pena O nosso rolê Boa esquiva Nossa, valeu muito a pena O nosso rolê Agora eles vão Sentar a mão Uma desgraça O buff é três rodadas Não sei se ele não tá Estacado no máximo Mas ele tá estacado Para três rodadas 45 de dano Vamos É bom que se a prot Chega no negativo Também a gente tem Um multiplicador Em cima do boneco Isso que é uma coisa Que é muito 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 forte Bicho Uma armadilha Maldições É Tira Isso que é um bagulho Que é muito forte Então se a gente Descer a prot do bicho Se eu não me engano Se passar de zero A gente ganha Multiplicador Em cima do bicho Nossa, tá falando besteira Cara Aqui tem mil Aqui é mil também Aqui pode destacar mais Cara, eu não vou Não foi pra isso Que eu vim Pra cá E eu também Tô relativamente de boa Em relação ao dinheiro Agora A gente tipo Saiu da cidade Agora nosso dinheiro Tá aumentando Cada vez que a gente Sai da cidade Não tá mais diminuindo Então tipo assim Isso por si só Já é Já é muito bom Velho Marcou esquiva Precisão Tratamento estressante Ah, isso aqui é ruim Ela tem que agir Eu consigo usar a tocha Aqui? Consigo Tá Ahn Bufa Quanto que ele tem De atordoar 70 Vou tentar igual Desistir Deixa eu ver uma coisa Temos 27 de prot Vamos ver 17 a 35 Eu tinha que ter visto Quanto é que dava antes Mas eu não consegui ver Então não tem nem muito O que fazer Tudo bem Sentar a mão no desgraçado Porque o bagulho vai vir Vai começar a pesar Esporo de veneno Ironicamente é o menos mal Do que ele pode fazer Abraço Puxada Errou Coisa linda Engraçado Focar no Não focar nos bichos De estresse Porque se ele começar A dar galhada na gente Velho O bagulho vai Salgar muito rápido Ahn Eu posso começar A trancar a galera Aqui de trás Também A gente também tem Alguém que dá muito Buff Galhada Esporos Um vai Rotacionar geral É isso? É Isso aqui que eu acho Que é a pior parte Do bagulho Ahn Cara eu vou dar um finale Nela eu acho Já reposiciona Todo mundo Ela não tá mais atordoada Se agir aqui antes Aí é GG Coisa linda Maximum damage Ainda E Critão Tá suave A gente acabou de jogar Uma dessa fora Mas eu não sei Se isso aqui Estaca Então tá Eu achei que não ia Eu achei que não Não poderia vir dessa Por isso que eu joguei fora Na real Cara esses quentão Eu vou jogar fora Eu não tô aqui pra Eu não tô aqui pra Pra dinheiro Come Ele come mais Pô a gente comeu muito pouco Velho Desarme 105 A gente não tem batalha nenhuma Aqui na frente né Não Dá pra gente ir até aqui Descansar aqui Porra De conhecimento Vamos ter que voltar aqui depois 100% Nem vou usar tocha agora Aqui é comida Ah meu Deus Tá Ok Pega Obcecado por comida Obcecado por comida E eu botei um trinket nele Que ele come um bagulhinho a mais ainda Completamente tematizado 9 Que ele come um a mais Não tem problema E aqui a gente vai Isso aqui Prevenir emboscada noturna Todos os companheiros Reduzem o estresse E dá menos dano de estresse Com certeza E aqui a gente pode pegar Dano Precisão e esquiva Vou botar em ti Descansa O pacote já foi saqueado Pá Beleza Segue vida Tá Nenhuma armadilha Coisa linda Reconhecimento Yes Luta Uma luta antes do boss Mesmo Porra Cacete Pelo menos Precisava ser Esse nível de luta Antes do boss Porra Existiu Obviamente 4x8 5x10 Quero marcar Eu marcar Só que foda Que eu não tiro trote Se eu marco Mas tudo bem Vou usar um biscoito Também A luta Veio pesada O negócio De marcar É tirar Pra jogar Eu vou agir Tudo Ai meu Deus Ai Desistiram Coisa linda Não estourna Não estourna Não estourna Pelo amor de Deus Ah Tá Asgar Bom erro Bom erro Caralho Essa luta Pré-boss Não estourna Caralho Jogou pra trás E estournou Dois bonecos Meu vão agir Eles vão agir 6x Ae Nice Jogar muito Porra Tá morto Eu tinha que ter relado Aqui Seqüência de garras About a break About a break Execute Eu vim aqui Para coletar I want my bounty Daquele healing Concentrado Pra gente entrar no boss Saudável Dois de vida Fuck Yes Deve ter dado de judgment Ah Estourna Tá bom Caralho Vai Another abomination Cleansed From our lands Another abomination Cleansed From our lands Ah Cara Não vou mais precisar De pá Ah Isso aqui Eu vou usar Em geral Lauda Acho que eu não vou precisar Também Talvez Não sei Joguei fora os dois Para vir outro desse Que raiva Ah Uma comidinha Vai Porra Não peguei um bagulho Vai 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 Agora foda-se Tem a sala secreta Uhul Tamo aqui Rapaziada Ahn Cadê meu biscoito Eu quero matar geral Antes Será Eu não sei o que eu quero fazer Antes Eu acho que eu quero matar geral Antes De apitar aqui Para o bagulho Última abertura Capitão Ahn Stun dele é absurdo Né Eu Ele Quando ele agir Eu acho que ele vai chamar Reforços Isso Eu acho que ele não pode estar vivo Ou atrás do canhão Na hora que o canhão atira Porra Não sei Véi Destruído Destruído Ahn Vai dar um dia Gente Foz de cobertura Boa esquiva Reforços Isso Eu não quero que ele saia lá no fundo Tá ligado Será que eu consigo limar ele aqui? Vamos E aí eu vou subiar no coisa Vai Importar a prot inteira dele Ou ele Ah não Ele resiste Ele tem resistência monstra A Ele tem resistência monstra A todos os A todas as penalidades Sim 220% Não tem problema Mas ele tá marcado Então tudo bem Porque daí eu não vou precisar Não é um comprometimento tão alto Quanto eu achei que era Reforços Vai vir mais tranquilo A questão é Quem é que bate mais Contra ele 8x15 Vamos ver 8x15 E tu? Será que eu consigo autorizar de novo? É... 8x18 Pouquinho a mais A gente nunca nem viu o tiro normal dele A gente só viu o tiro acidental Segundo as skills aqui Nossa Mas trazer A gente tinha que ter trazido aqui No vermelho Vai ter que ser A gente vai ter que trazer alguém Que perfura a armadura Aí cara Meu Deus O bagulho é completamente sem noção Ahn... Ahn... Aqui Aqui Não consigo bater no coisa Eu tô pensando em bater no canhão mesmo Velho Não consigo bater lá no fundo Eu consigo puxar ele pra frente Mas o canhão já usou reforços mesmo Ahn... E aqui eu julgo Ou ele tá morto? Não Ele tá quase morto Nossa senhora Dezão mesmo? Ai ai Só o chato ele ia aparecer lá no fundo Esse só é o problema Boa esquiva Reforços Não tem esse buff aí na gente Esse buff monstro Esse buff que carrega essa luta sozinho Praticamente Tá morto Cara eu vou sentar a mão no canhão Me foda-se Meu bounty hunter olhou e falou Olhou pro canhão Não gosto Pó Ele está condenado Com todas as palavras Bem Bem Caixa alta Exposed To a killing blow Great is the weapon that cuts on its own Great is the weapon that cuts on its own Gritão The ground quakes 7 a 16 E aqui quanto? Cara pode ser Tu tá enchendo pouco o saco na real Aqui? Yes Aquela cura focada Monstra Só pra relaxar Cortar e fatiar Mas eu só não quero mais ele Ele Como é que é o nome disso? Ele Oh Pegou um maluco invisível agora Eu não quero ele Eu não queria né Antes Ele diminuindo as nossas defesas Por nada Resistiu? Que puto Vai no canhão mesmo Um maluco invisível Um maluco invisível Vão desviar obviamente também Ruim Ahn Impressive 40% de crit Só quando vai ganhando crit Vai ganhando mais crit Quando dá crit Ganha mais crit Ganha mais crit Vou começar a acertar Tentar bater no cachorro no canhão Daqui a pouco Vou curar geral Vou pegar uns torninhos curando geral Eu acho que eu dou É mas eu também tô só critando 50% Tá beleza Crit do crit do crit do crit 66% de dano com isso Com aquilo Com aquela parada Que ele rolou Ai 60% Mais 90% Do outra parada né Se eu conseguisse botar um marcado Vai ser tão animal Mas tá estabilizada a luta né Não tem porque eu mexer Até poderia Mas daí tem Corre risco de dar ruim né Ahn Mas posso tentar Só pelo Pelo roer da parada Porque a gente tá Tão estabilizado Com essa parada Vou tentar vai Ah mas ele não marca aqui Tá Crit do crit do crit 69% de dano contra a marcada Velho Ele tá dando 200% de dano contra a marcada Tem noção Eu vou tentar na próxima Vamos ver Manja Ahn Eu vou marcar Tá 24 de vida ele tá 11 a 24 Com 51% chance de crit Ele tem 90% Quando tá marcado aqui Mais 66 aqui Ah Agora ele não critou Velho O dele tinha que critar Ele não critou Velho Esteja julgado 7 2 a 5 Não Eu vou julgar lá no fundo mesmo 14 na volta Vou de cobertura Eu não sei se é o canhão Sempre o primeiro que age Vamos ver se a gente vai tomar O tirambaço mesmo Explosão Finalmente Bum Bimba Olha isso É por isso que você tem que manter a batalha estabilizada Por isso que você tem que manter a batalha estabilizada Sempre velho Porque o bagulho deles é insano Cura geral Só pra tirar todo mundo da porta da morte Não arriscar nenhuma besteira Mata o canhão Eles vão embora Eles vão Absurdo né chat Nossa senhora É muito pedrada Essa parada Do canhão atirar Usa essas coisas Pra tirar esses debuffs Isso com isso Cara eu vou tirar isso aqui com isso aqui também Tocha Em 12 comidas Continuar a aventura A gente tem que passar ele na sala secreta rapidas Brabo né O amarelinho é isso O vermelho é garantido Todo mundo tá na porta da morte A não ser que tu tenha a manha de desviar De tudo né Se tiver a manha de desviar de tudo Ou a cagada né É Mas eu não sei Eu não sei qual que é o rolê Ah é 50% de comida consumida Então quando é 4 se mantém 4 Quando é 10 que vai pra 9 Quando é 8 que vai pra 9 aliás Ah caralho Nossa é muito suave É bem mais suave do que eu achei que ia ser Pô a gente deixou a bandagem Caralho Deu muito boa Agora eu vou trocar a bandagem Ahahahahaha Ahm Aí aqui Pode jogar isso aqui Pega Pode jogar tocha Vou jogar comida Ahm Aqui é dinheiro Dinheiro Blueprint Blueprint Dinheiro Cara Cara Esse aqui é mil Aqui vai ser mais que mil A gente já tem um desse Então a gente vai vender A gente vai tomar essa decisão Tem esse aqui também na verdade Um aqui é melhor É isso Vambora Suave 18k Pouquíssimos itens Alguns recursos Galera tudo começando a pegar os níveis mais altos Foto mania Ego mania Pele dura Ah perdeu o espreitador Cura rápida Eu nem sei como é que tá a nossa situação em termos de De coisa aqui Ah tem bastante Sem fé tem que ficar né Sem fé tem que ficar Cara ela não tem nada de muito inacreditável não velho Isso aqui eu acho que é ruim E tu? Cara Isso aqui é ruim velho Mas de resto A gente precisa de 60 bustos agora 60 bustos é bastante coisa velho 60 bustos pra isso aqui E aí essas coisas da taverna Que daí é quadro também Aumenta o espaço Aumenta o espaço Aumenta o espaço Cara a gente faz tanto tempo que a gente não Sabe não dá um Uma treta tão grande de estresse Que a gente tem que Usar Ou coisa Agora a gente tem mais um trinque de precisão e crit É bom É trinque de dano basicamente A gente chegou no 100k de dinheiro Vai ser muito difícil descer daqui agora Então é isso A gente tá estabilizado nesse aspecto Pelo menos o que é o bicho Então é isso Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Se vocês tenham curtido Não esquece de dar like Se inscrever e compartilhar Com todos os seus amiguinhos Dá like Se inscreve Compartilha É importante pra caralho Ajuda muito 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 O chat E é nóis Nós nos vemos no próximo episódio Fiquem bem Descansem bem E abraço